A água também vai ficar mais cara em Três Lagoas a partir do próximo mês, viu gente? A Sanessu anunciou aí um reajuste de 6,10% na tarifa de água e esgoto aqui em Três Lagoas. A partir de 1º de julho, os moradores de Três Lagoas vão pagar 6,10% mais caro na conta de água. Esse é o percentual de reajuste que a Sanessu vai aplicar. O reajuste de 6,10% a ser aplicado pela Sanessu terá validade no dia 1º de julho e segue até 30 de junho do próximo ano. O reajuste foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, AGPAM. Segundo a agência, o reajuste tarifário anual é um processo simplificado que tem por objetivo ajustar o valor nominal das tarifas do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em função dos efeitos da inflação, a fim de assegurar a sustentabilidade do serviço e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. As tarifas vigentes serão atualizadas de forma linear pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, produzido pelo IBGE, que representa o índice de inflação oficial no país e é responsável por medir a variação dos preços de produtos e serviços para o consumidor final. Para os demais municípios atendidos pela Sanessu, o reajuste será de 6,76% e tem como data base o mês de abril e a variação acumulada do IPCA e IBGE dos últimos 12 meses. De acordo com a AGPAM, o reajuste deve ser submetido ao processo de consulta pública, de forma a viabilizar a participação da sociedade em geral, a fim de conferir transferências às decisões da agência. Os interessados em participar da consulta pública com sugestões ou reclamações em relação ao reajuste, devem acessar o link que está no site da AGPAM e preencher um formulário.